Olá pessoal, venho aqui com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vim fazer uma pequena abertura de sacola do Boticário. Ainda que seja pouca, mas eu sempre compartilho com vocês o que eu estou vendendo, o que tem mais saída pra mim, né? Antes de iniciar, como sempre, peço que deixe aquele joinha. Quem não for inscrito, se inscreva no meu canal e ative o sininho pra acompanhar todos os vídeos. Nem sempre eu faço um pedido grande no bote, né? A maioria das vezes eu peço pouca coisa. E eu só pedi agora mesmo esses daqui porque teve encomenda. Então foi, deixa eu colocar aqui, o Malbec, o tradicional. Uma cliente queria e eu não tinha. Eu falei, mas eu encomendo porque ainda dava tempo de chegar antes do Natal. E uma amiga minha que queria também, eu não tinha. E eu peguei dois botes desse. Ela queria um só. Na verdade, ela deixou mais pra frente, mas aí eu comprei e falei pra ela que eu ia pedir e ela resolveu ficar com um. Então foram dois botes desse, é colônia de sol de bebê, né? Aí veio aqui, deixa eu pegar mais uma. Aqui, ó, duas, porque daí fica uma a pronta entrega. Vieram essas arvorezinhas aqui escrito Feliz Natal do Boticário e veio essas cordinhas. Deixa eu ver aqui dentro. Aqui tem sacola e revista nova. Ó, revista do revendedor. Essa daqui é do ciclo 1. Vamos ver, ela é válida até 26 do 1. Vai ter um mês, hein? Pra, ó, 26 de dezembro e 26 de janeiro. Então um mês vai valer a revista. E aqui tá parecendo que tem promoção boa, né? Aí veio uma sacolinha. E mais uns... Umas arvorezinhas de pendurar na sacola. Então foi esse o meu vídeo, bem rápido e breve. Mas eu sempre venho aqui compartilhar com vocês, tá bom? Um grande beijo e até o próximo vídeo.